Ah! Não ficou muito bom. Agora já foi, né, galera? Agora eu vou passar em tudo. Só ficou feio mesmo. E, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que eu não apareço aqui pra um vídeo longo. E hoje eu vou fazer com vocês, desenhando com as cores primárias apenas, três desenhos aqui. Então eu separei aqui esses três desenhos. E o meu plano é desenhar um de azul, um de amarelo e um de vermelho. Não nessa ordem. Eu vou sortear qual que vai ser aqui na hora de qual foi. Mas é isso. E se você quiser ver como que eu preciso de desenhos, eu postei contornando todos eles nas minhas redes sociais. E também queria agradecer a vocês pelos 400 inscritos que o canal atingiu agora nessa semana. Muito obrigada mesmo, gente, de coração. Eu nunca achei que eu chegaria a tanta gente assim acompanhando aqui no YouTube. E eu tô muito feliz mesmo. Agora vamos pro vídeo. Tá, gente, então olha só. Eu fiz aqui uma roleta, né, pra gente escolher a cor do primeiro desenho. Eu não consigo tirar todas as opções, mas vai com isso do mesmo. Caso cai repetida, eu tiro e rodo de novo. Então a primeira menininha vai ser... Azul... Azul... Olha só, gente. Peguei bastante material azul pra gente começar a pintar. E eu acho que vai sobrar um pouco desses materiais, tá? Eu acho que eu não vou usar tudo nesse desenho. A única coisa que não é azul que eu vou me permitir usar nesse desenho é essa caneta branca só pra fazer detalhes, tá, jóia? Então vamos começar. A primeira coisa que eu pensei pro desenho é fazer o cabelo dela mais escuro que a pele. Então eu vou começar pelo cabelo. Ah, não tem uma parte que não era pra eu pintar aqui, mas tudo bem. Aproveitar que eu já comecei a falar, vou continuar aqui. Dá uma acelerada boa, assim, no vídeo. Se eu fizer já antes, né, como eu fiz nesse vídeo agora, eu fiz esse desenho antes, mostrei no TikTok os desenhos. E agora eu tô só pintando com vocês aqui no YouTube. Mas, não sei se vocês querem assistir. É porque eu não sou de postar muito vídeo cumprido mais, né? Faz tempo que eu perdi o costume. Mas eu queria muito mesmo voltar a fazer os vídeos cumpridos porque eu gosto muito mais desses vídeos do que de vídeos longos, sabe, gente? Apesar de eles darem mais trabalho e tudo mais, mas eu acho mais legal de fazer. Além de gostar mais de assistir, né? Eu gosto muito mais de assistir vídeos longos. Bom, a base do cabelo tá feita. Eu vou deixar pra pintar, pra fazer as sombras todas depois. Eu vou passar coisas de base agora. Eu não sei se eu tenho um marcador azul, tipo, da Copic, mais clarinho. Eu acho que eu tenho. Porque os da Copic, eles misturam melhor, sabe? Eles não ficam tão manchados. Por isso que eu prefiro eles. Vou ver aqui se eu tenho um desses. Encontrei esse azul aqui e vou passar ele na pele dela, tá? Essa aqui é a cor B34. Na Copic, achei que vinha escrito o nome da cor, mas não tem, não. Ah, tem sim! Aqui, manganese blue. Bora lá pintar, então. Eu vou começar a sombrear com esse mesmo marcador a pele dela. Bom, comecei, né, a dar uma sombreada ali, mas vamos passar pra um lápis de cor. Porque sempre fica melhor. Eu acho que eu vou começar... Eu ia fazer a pele, mas eu vou fazer primeiro o cabelo dela. Porque aí já tá mais sequinho. Aqui tá muito molhada a pele ainda. Então vou usar esse azul bem escuro, olha. Dark Índigo. Esse aqui é da Polychromos, da Faber-Castell. Porque eu acho que não tinha muito querer queira. E aí, já está a saiy download aqui. Bom, vai inchado aqui n Confere. Não é o fechol? Tá mentira, Ressural? E aí, olha o mais queita aqui ó. Vê! 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 Vou usar essa caneta aqui, Brush Pen da New Pen, pra fazer uma maquiagem nela, aqui no olho. E agora eu vou usar esse Blue Ultramarine, pra poder fazer uns sombramentos na pele dela, que eu acho que vai ficar legal. E agora eu vou usar esse azul mais claro, que chama Light Cerulean Blue, pra poder ir misturando aqui também, é da Prismacolor. Ô gente, não é por nada não, mas ó, tá ficando bonito, viu? Tá ficando bem bonito. É, eu acho que azul só pede pro vermelho, tá? De ansiosa pra fazer que estou. Porque eu acho que o vermelho vai ficar bem legal. O amarelo é que eu não ligo muito, honestamente. Vou voltar com o lápis de sombreamento agora, vou fazer mais sombra. Agora, pra boca, eu vou usar essa caneta aqui, da Uniball Signum, que é toda cheia de glitter. Então assim, vai ficar uma boca belíssima, belíssima. E agora eu vou usar essas duas Brush Pants também, de glitter, pra poder fazer essas partes do final do cabelo dela. E agora, pra finalizar a nossa Menina Azul, a caneta branca. A caneta branca que eu costumo usar em todos os meus desenhos, que é a que eu mais gosto, é essa daqui da Molin, tá? Acho que faltou só dar uma escurecida na sobrancelha dela. E finalizamos a primeira menina, que é a Azul. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu acho que assim, a caneta branca é essencial para dar esses efeitos da outra cara pro desenho. Parece que tá melhor finalizado mesmo, sabe? Fica bem mais bonito. Bom, vamos pra essa menina aqui, vamos ver se ela vai ser amarela ou vermelha. Vamos agora então sortear a próxima cor, que a gente vai pintar essa menina aqui. Pronto, gente, agora vai. Agora vai, tirei o azul. E deu amarelo pra segunda menina. Peguei meus materiais amarelos aqui, dá pra ver que não é tanta coisa quanto os azuis, né? Mas, bora lá pintar essa mocinha de amarelo. Vou começar pelo cabelo também, pra variar aqui, né? Vou usar esse lápis, que é um amarelo mais queimado, tipo aquele ocre. Não sei falar direito, mas ele é mais escurinho. Esse foi o único tom que eu peguei mais escurinho, ó, se vocês forem reparar. Que é só pra eu fazer um pouco de contraste nas coisas. E vou usar ele aqui no cabelo. Vamos pintar a pele dela. Agora eu vou usar esse amarelo da Prismacolor, que chama Cream. É bem clarinho. Nossa, gente, ele é tão clarinho que quase não dá pra ver, meu Deus. Eu tava esperando alguma coisa um pouquinho mais forte. É bom que depois eu consigo fazer o contorno bonitinho. Tá, tá bonitinha. Acho que vou tentar usar esse amarelo aqui. Não. Vou usar esse aqui, olha. Da Policromo, Saber Castel, Cadmium e Yellow. Que eu acho que ele vai pegar melhor do que o da Super Soft. Funcionou bem de blush, né? Peguei uma caneta dourada e vou fazer as borboletinhas. E eu acho que eu vou usar o... Será que eu uso... E vou usar no olho dela também, o dourado. Vai ficar legal. Claro, né? Pra boca. Bastante glitter. Jeitinho que eu gosto. Vamos agora com a caneta branca, mas eu acho que ela nem vai aparecer muito, tá, gente? Nossa, ficou até um pouco azul ali, ó. Ela é, ela já sumiu. Como sempre, eu esqueci a sobrancelha. E ficou assim a menina amarela. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês o brilho da boca. E agora deixa eu virar a folha contra a luz, que eu acho que vai dar pra vocês verem bem. Olha aí, só amarela dá pra ver bem, né? Azul é a mesma coisa. É que a luz não tá batendo muito bem nela. Mas, gente, é muito lindo, né? Percebi, gente, que eu tenho muita coisa rosa, mas eu não tenho muita coisa vermelha, tá? Olha só. São os materiais que eu tenho vermelho. E também tem outra coisa. Eu também não tenho caneta de glitter vermelho. Eu tenho caneta rosa só. Então, talvez eu use essa metálica aqui na boca. Não sei. Não sei ainda. Vamos ver. Vou começar pelo cabelo, eu acho, né? Como sempre. É a Copic R27, tá? A cor dela é Cadmium Red. Igual era Cadmium Amarelo lá no amarelo. Eu só não sei o que é Cadmium. Se alguém souber... Eu acho que esse daqui vai dar quase na mesma. Deixa eu ver. Aí eu consigo fazer um pouco de sombra com ele. Fica um vermelho bem mais vivo, olha. Ah, esqueci de falar. Essas aqui são as Brush Pens dessa linha aqui da Molin, tá? Agora eu vou usar essa daqui, que é do mesmo conjuntinho da primeira vermelha. pra sombrear, ou... Não é por nada não, mas... Nossa, gente. Vai ficar lindo esse cabelo, ó. O legal desse papel é que ele é grossinho. Olha, ele é bem grossinho. Ele é 150 de... gramatura. Então ele aguenta bem. Assim, começou a esfarelar, ó. Tem que tomar cuidado com a quantidade de camadas também. Mas ele aguenta bem, bastante camadas. Dá mais de canetinha, assim. Canetinha, né? Marcador. Bom, acho que tá bom pro cabelo. Pra pele, eu acho que eu vou começar com uma camada desse Pop Red da Prismacolor. E depois eu venho colocando outras camadas de outras coisas, que nem eu fiz nas outras peles. Esse aqui pra começar as sombras. Vou fazer uma sombra bem vermelhona aqui no olho dela. Mas não é... Quando eu falei de sombra, não era sombra de maquiagem, não. Era sombra da pele, sim. Mas eu também vou fazer uma sombra no olho dela. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Vou voltar com esse lápis aqui, né? Que é o Pop Red, que eu passei primeiro. Que eu acho que é o meu vermelho mais clarinho, honestamente, aqui. Apesar que eu tenha esse aqui também. Mas eu vou voltar com o Pop Red mesmo. Pra ir deixando a pele mais lisinha agora. Eu não queria nem deixar ela tão lisinha, porque eu acho que vai ficar um vermelho muito... Ai, gente. Sumiu toda a sombra, ó. Esse vermelho parece um vermelho meio laranja, né? Eu gosto mais do vermelho do cabelo. Tipo, ele é vermelho, porque tá escrito aqui que é vermelho, ó. Pop Red. Mas... Não é o vermelho que mais me agrada. Eu vou usar o lápis branco nessas partes que ficaram aqui, mas... Coisadinhas. Mas olha só, não vai tirar o vermelho, ó. Ele vai só misturar a cor. Muito que bem. Vou usar um outro vermelho aqui agora. Pra assombriar mais. Agora sim, acho que vai melhorar esse negócio. Que eu não tô gostando muito, não. Eu vou usar um outro vermelho aqui. Gente, Deus do céu, eu não aguento mais. Socorro. Vou pintar essa sobrancelha dela. Vou usar... O que que eu vou usar pra boca dela? Talvez essa caneta... Não. Acho que vou usar esse mais escuro aqui, ó. Já tinha esquecido 100% disso aqui. Não? Muito bom. Não, ficou prata a boca dela. Agora já foi, né, galera? Agora vou passar em tudo. As vezes, quando faz isso aqui, assim, ó, melhora. Não. Só ficou feio mesmo. Vou usar esse branco agora. Pra fazer os brilhos. Ele não vai aparecer em cima do metálico. O metálico é uma porcaria. Ele tampa tudo e depois você não consegue passar nada em cima dele. Aqui, ó. Não aparece nada. Toda caneta metálica é isso aí. Eu não gosto muito de metálico. Sabia que ia dar problema colocar esse metálico na boca dela. Devia ter experimentado antes. Alguma outra parte menos importante do desenho. Mas já foi, né, gente? E agora eu vou assinar aqui do lado da menina vermelha. E é isso, gente. Esse foi o resultado dos desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado. E me deem dicas de coisas pra fazer. Que eu também sei criatividade com o canal e tal. Me falem aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Algum vídeo legal, assim, uma trend. Sei lá, que vocês gostam. É isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.